Bom dia, bom dia a todos, obrigado pela presença. Nós estamos aqui para apresentar o Robson, um atleta com formação Bahia, com experiência internacional de futebol europeu, português, mais especificamente, mundo árabe. Um atleta que a gente já conhece, já de época de Bahia, com um pouco de acompanhamento do futebol português, e agora também com informações do desempenho dele no mundo árabe, com profissionais que estão no mundo árabe, com pessoas que já trabalharam com ele. Então, a partir do momento que o Robson nos foi apresentado o nome, nós fomos ao mercado para ver como estava a situação dele. Havia um processo de rescisão em Portugal, isso se operou de uma maneira muito rápida, e a gente conseguiu concretizar a negociação. Um zagueiro, com boa série de bola, rápido, com boa jogada, com bom tempo de jogo aéreo, também tanto defensivo como ofensivo. Tenho certeza que o Atlético poderá agregar muito ao nosso grupo para a temporada de 2020, e o Robson vem com o contrato até julho de 2021. Nós somos 18 meses de contrato. A gente queria te desejar as boas-vindas, Robson. Que você possa desempenhar aqui o trabalho que a gente sabe que você é capaz, e que você possa individualmente, coletivamente, conseguir o melhor jogo aqui junto, para que a gente possa ter uma boa temporada. Eu vou passar a palavra para vocês, para as entrevistas, depois a gente faz as fotos. De novo. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer a todos pela recepção. Agradecer ao Léo, a oportunidade de estar aqui no Botafogo. E em relação a sua pergunta, estou bem fisicamente, estou aguardando as documentações que estão em contas. E vim treinando já me preparando, e se tudo correr bem, depois está pronto para ir certo. E, Robson, fala um pouquinho aí da sua movimentação dentro de campo, de como ajudar, como contribuir com o Botafogo nesse momento. O Luiz falou de urgência, e a gente percebe isso nos números também. O Botafogo hoje dentro do Colustão tem a defesa mais rasada, são 15 gols já sofridos, uma média de 3 por partida. Então, como que você pode contribuir, colaborar com o Botafogo nesse sentido? Então, eu vou doar o máximo. Eu vou, as minhas características são de um contra um, o jogo aéreo, enfim. O que eu puder fazer para estar ajudando, agora nós temos, na verdade, um novo campeonato. porque, infelizmente, as coisas não aconteceram, mas agora vamos trabalhar forte para essa reta final, a gente se organizar e melhorar. Gostaria que você falasse sobre as suas características, se você é mais zagueiro central, quarto zagueiro, tem um lado do campo que tem mais preferência para atuar, e esses âmbitos que você passou, foram dois ou três anos em milhados âmbitos, porque eles foram importantes aí para evoluir a sua carreira, tudo para você, ter passado esse tempo todo fora do país. Se eu pudesse escolher, eu prefiro no lado direito, pelo fato que eu sou desco, mas em Portugal eu joguei a temporada toda pelo lado esquerdo, e tive uma golação boa, aprendi bastante, então essa passagem em Portugal ajudou muito para eu jogar pelo lado esquerdo. Então, hoje não é um problema. Em relação ao mundo árabe, eu tive uma experiência muito boa, porque é uma cultura diferente, não só dentro de campo você evolui, mas fora também você tem um aprendizado legal, e tive a oportunidade de trabalhar com vários treinadores, também europeus, então isso ajudou bastante para a minha solução. Eu acho que você já estava por aqui já treinando. Se sim, o que você viu, o que você acha que tem de positivo, e na tua opinião precisa melhorar? Eu só vi o do Santos, mas quando eu comecei a conversar com o clube, eu já falei no YouTube, já vi alguns lances, mas eu tenho amigos que já jogaram aqui, e o pouco que eu vi, eu vi que é um time bastante organizado taticamente, o professor ele consegue arrumar o time bastante, esses poucos dias de treino agora aqui, já não pensei que ele é, ele me preocupou bastante com a parte tática, então é um time muito organizado taticamente, infelizmente as coisas não estão acontecendo, mas isso às vezes faz parte do futebol, e o trabalho está sendo muito bem feito, e a gente acredita que vai vir, a evolução vai aparecer. Bom, Robson, a gente sabe que a pré-temporada é sempre muito importante, a questão de cruzamento, você conhecer os seus companheiros, a maneira que eles gostam de jogar, mas você por chegar agora, está aí na sua primeira semana de fundo, talvez já entre para o jogo contra o Agua Santa, a gente sabe que não é o ideal, mas você está pronto para assumir esse tipo de risco, que é realmente, para muitos seria uma puxa bem grande, já chegar e ter que jogar num jogo, em que a vitória passa a ser praticamente obrigatória. A questão do entrosamento, com o tempo isso é muito difícil, você se entrosar assim rápido, mas eu estou muito motivado, estou querendo muito jogar, é um desafio grande, e eu vim para trabalhar, vim para fazer uma melhor, e para ajudar o Botafogo, da melhor maneira possível, então se existir a possibilidade de jogar, eu vou, eu quero ir. Robson, como que vocês estão enxergando, falando sobre essa partida contra o Agua Santa? Claro, são sete rodadas, contando com o mesmo jogo, fora esse ainda mais seis, mas parece para a gente um jogo, bem divisor de águas, com respeito à condição do Botafogo nesse momento. É assim que vocês enxergam essa partida? Com certeza, como eu disse, é um novo campeonato, que está se iniciando, porque não estamos em uma situação muito boa, então a partir de agora, temos que virar a chavinha, esquecer o que passou, e já começar agora a controlar o Agua Santa. Lógico que temos que ter um controle emocional, é um jogo como qualquer outro, 90 minutos, enfim, concentrar bastante, minimizar os erros, e procurar os três pontos. Robson, lá no Coro Pacano, você fala, estava em uma série, tem vários brasileiros por lá, entre eles o Dodô, que esteve aqui em 2018. Você conversou com ele, para pegar referências do Botafogo, talvez não fiz ele uma conversa, só tem comigo, vai ajudar lá de volta, e tal, você conversou com o Dodô sobre o Botafogo? se conhece bastante, se conhece bastante, ele passou muitas informações, todas excelentes, tanto do clube, como da cidade também, ele elogiou muito, a estrutura do clube, enfim, amigos que ele tem aqui também, tanto o pessoal da diretoria, quanto os jogadores, então, isso ajudou também bastante para o meu clube. A respeito do contrato com o Robson, que ele é o único jogador que está fazendo o contrato dos contratados até o ano que vem, até julho do ano que vem, por que essa situação diferente com ele, quanto o Botafogo está apostando no Robson agora, para fazer esse contrato um pouco mais longo, diferente em relação aos demais contratados? Todos os contratos, são questões de oportunidade, a gente tem procurado, na medida do possível, estabilizar a equipe, o que significa, não ter que fazer tantas mudanças, de um ano para o outro, mas, às vezes o controle foge da nossa, às vezes a situação foge do nosso controle, o Botafogo são, ele entendeu isso, tem atleta que prefere, fazer um contrato mais curto, ou se prefere, sabendo que uma estabilidade, permite fazer um trabalho melhor, desenvolver melhor o trabalho, com o passar do tempo, então, com o Robson, foi possível fazer isso, e aproveitar aqui, deixar clara a situação dele, de contrato, é uma transferência internacional, é um processo que não depende somente, do Botafogo e da CBF, nós já protocolamos, toda a documentação do sistema, da CBF, a CBF já solicitou, junto à Federação Portuguesa, a transferência do atleta, para o Brasil, isso é feito de federação para federação, após o ok da Federação Portuguesa de Futebol, ele entra no sistema da CBF, e aí a gente tem um prazo, um processo rápido, para que ele seja colocado no pitch, então, hoje é ainda, nesse exato momento, que eu estou falando com vocês, a Federação Portuguesa, ainda não, deu, não deu andamento ao processo, então, a gente acredita, que isso seja feito, até o final do dia, para que ele tenha, condições de bid, de inscrição, claro, então, essa é a situação, de registro do Robson, nesse momento. A Federação Portuguesa, tipo, passa dele, para o apelado, ou uma mistra, exatamente, é o último clube, e aí precisa fazer um processo, de transferência, entre federações, após esse processo, ele é registrado, da maneira muito célere, até, no vídeo, mas, enquanto a gente, quando a gente, chega nessa dependência, de Federação Portuguesa, a gente precisa aguardar. O fone é só, comentando, existe a possibilidade, de mais jogadores, chegarem, aí, nos próximos dias, aquele meio, que vocês estavam conversando, evoluíram as negociações? A gente tem conversado, depende, é uma negociação, que não depende somente da gente, é um atleta emprestado, que depende do acerto, do que, em que ele está. Nós ainda temos, com a chegada do Robson, nós ainda, nós vamos ter na lista, 23 atletas, que nos deixa, ainda, três vagas. pode ser que a gente, dependendo do nome, que aparecer, pode ser que a gente, faça assim, mais contra vocês. e a gente, Obrigado.